Oi meus amor, tudo bem? Quero agradecer aqui os nossos super apoiadores e apoiadivas de dezembro de 2022. Levemente atrasado, mas missão dada, missão cumprida. Obrigada pelo apoio, é essencial o que vocês fazem, eu agradeço demais. Agradeço a todos que curtem e compartilham, mas você que faz esse apoio financeiro, você não tá ligado como que ajuda. Muito obrigada e são eles e elas, o nosso querido Renato Rocha, a nossa querida Grazi lá no Apoia-se, temos a Camila Souza e o cônjuge dela, o Jeff com dois F's, que não é o Bob Jeff, é o Jeff do bem, é o Jeff que faz o L. Muito obrigada pelo fortalecimento e segue com nós aí, porque quem faz apoios acima de 50 reais recebe esse vídeo personalizado, beleza gente? Muito obrigada e vamos que vamos, bora escurecer as ideias e valeu por acompanhar este canal, Thalita Cabral TV, cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Beijo! Oi meus amor, tudo bem? Quem produz esse conteúdo sou euzinha, Thalita Cabral. Cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Deixa um like, comenta, compartilha, se inscreve no canal pra eu saber que você tá curtindo e também pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Tamo junto!